Mano, você quiser tocar a Alessabeta? Sim! O que você está fazendo um ótimo frezo? Você está fazendo um ótimo! Como a minha mãe! Oh, o que eu estou fazendo! Eu estou fazendo um pouco e me adoro... Eu estou fazendo um... Eu estou fazendo um... O que é isso? E aí Eu acho que tais? Eu acho que tais?